Música Imagine um apartamento como você sempre sonhou, localizado em um dos bairros mais charmosos do Itajaí, em um condomínio com uma estrutura inigualável. Música Olá, meu nome é Marina Manhoz, sou corretora de imóveis da Ibrava Exclusive e hoje eu vou te apresentar um apartamento para você aproveitar o melhor da vida. Música Este excelente apartamento de 144 metros quadrados possui uma ampla sala para você desfrutar de momentos inesquecíveis com a sua família e seus amigos. Música São três confortáveis suítes com duas vagas de garagem no bairro Fazenda, a localização perfeita para viver com segurança e tranquilidade. Música Tenho o privilégio de acordar todos os dias com a natureza lhe dando bom dia. Música Gostou? Então compartilhe com seus amigos e não deixe de me seguir para saber das novidades de Itajaí. Música Música Música